Plum 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 Guardei meu violão Plum 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 O professor fez Plum Plum no meu coração Sem lançar meu violão Arranjei um grande amor Com Plum Plum Ou sem Plum Plum Ainda fiquei com o professor Plum 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 Não saí desta lição Plum 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 O professor fez Plum Plum no meu coração Plum 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 Sem botar meu violão Arranjei um grande amor Com o blam blam, o blam blam Ainda fiquei com o professor Blam 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 Não saí desta lição Blam 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 O professor fez blam blam no meu coração Blam 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 bl